Bem, eu quero conversar um pouco com o povo brasileiro sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Primeiro eu queria fazer uma constatação de uma coisa que eu e o PT estão denunciando há muito tempo e que me parece que muita gente não percebe, que é a notícia da minha absolvição. Ou seja, a recusa do juiz de aceitar esta semana a denúncia do Ministério Público de que o PT tinha montado um quadrilhão e que eu e a Dilma éramos o chefe. Na verdade, esse processo ele pretendia criminalizar o PT e tentar condenar todo o período que o PT governou esse país. Na medida em que houve a acusação, eu vou dar dois exemplos para vocês. No dia da acusação, o Jornal Nacional deu 12 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. E o Bom Dia Brasil deu no dia seguinte 8 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. Na hora que o juiz recusa a aceitar a denúncia, a Rede Globo de televisão deu apenas 52 segundos no Jornal Nacional e deu apenas 30 segundos no Bom Dia Brasil. Numa demonstração de que a tendência de acusação ao PT era mais do que verdadeira e combinava com as acusações que a gente tinha feito. Para acusar, uma hora. Para dizer que não é verdade a acusação, meio minuto. Então, é preciso fazer essa denúncia porque nós precisamos no Brasil conquistar liberdade de imprensa. Nós não queremos uma imprensa partidária e não uma televisão mentirosa como a Globo tem feito com o Jornal Nacional para acusar o PT há tanto e tanto tempo. A segunda coisa que eu acho importante que aconteceu essa semana é a nossa vitória parcial no Congresso Nacional quando a Câmara dos Deputados recusa o projeto fascista anticrime do ministro Moro que tinha como objetivo condenar preto, jovem e pobre nesse país. Era quase que uma ordem para matar as pessoas. Eu acho que ainda tem gente que não compreende, mas foi importante o comportamento dos setores de esquerda no Brasil no Congresso Nacional que votaram o projeto principal com as mudanças e depois votaram emendas não permitindo que o projeto fosse aprovado como o Moro queria. Porque, na verdade, o Moro queria um projeto em que ele e a polícia pudessem tudo e o povo não pudessem nada. Portanto, eu quero parabenizar os partidos de esquerda que tiveram um comportamento de conquistar avanços importantes para diminuir o apetite miliciano nessa lei de combate ao crime. A outra coisa que eu acho importante que aconteceu no Brasil hoje é que fica claro que o Congresso Nacional e que a sociedade, aos poucos, vai acordando e vai descobrindo qual é o objetivo do governo Bolsonaro e os partidos que o apoiam. Ou seja, o Congresso Nacional está tomando uma atitude que tem que se esperar do Congresso Nacional porque o Congresso, com todos os defeitos que a gente possa encontrar no Congresso, está lá a representação oficial da sociedade brasileira na época das eleições. Quando o povo compareceu à urna para votar para deputado e senador, aquela era a cara da sociedade brasileira naquele momento, era o pensamento. E me parece que as pessoas estão acordando. As pessoas não querem participar do desmonte do Brasil, da destruição do Brasil ou tentar transformar o combate à criminalidade, que tem que ser uma coisa mais científica, de mais inteligência, sabe? E uma coisa que está umbilicalmente ligada ao crescimento econômico, à geração de emprego, ao salário, à carteira assinada, à educação, ao livro. Não adianta você ficar postando arma na televisão. Poste um livro, poste uma carteira profissional, poste um emprego, poste um salário que você já começa a diminuir a criminalidade nesse país. Eu pretendo voltar a viajar no Brasil, percorrer o Brasil, discutir com o nosso povo, discutir a questão da qualidade de vida do povo, porque não é possível que o Brasil seja o país que tem o maior rebanho de gado do mundo, que o Brasil seja o Brasil o maior produtor de proteína animal do mundo, que o povo pobre não possa comprar carne. Não é possível. Não é possível que o povo não possa comprar um quilo de filé de ron, um quilo de contra-filé, um quilo de alcatra, que não possa comprar uma picanha ou uma costela para fazer um churrasco, ou uma carne de frango, ou uma carne de porco, porque está cara, porque o Brasil tem que exportar tudo, pouco se lixando para o hábito alimentar do povo brasileiro. É importante lembrar que mesmo o povo pobre, mais pobre, tem o hábito de comer carne nesse país, se a carne estiver barata, obviamente. É por isso que eu tenho orgulho, para o povo fazer uma comparação. No meu tempo de governo, o povo tinha orgulho de poder comprar picanha para fazer um churrasco. Hoje o povo não está podendo comprar, sabe, meio quilo de carne moída que está custando 21 reais ou 22 reais. Então, eu acho que essas coisas vão permitindo que o nosso povo acorde. Não é possível a gente aceitar viver sendo, sabe, perdendo nossas conquistas a cada dia, viver como se a gente fosse humilhado, todo dia um desaforo, todo dia uma mentira, todo dia uma coisa que causa mais prejuízo ao povo brasileiro. Por que é que nós temos que suportar isso? Eu comecei a brigar contra a injustiça em 1969, quando eu tinha 24 anos de idade. Depois eu virei presidente do sindicato em 1975, brigando com o dia de justiça. Depois eu fui deputado, depois eu fui candidato, perdi três eleições lutando contra a injustiça. Quando nós ganhamos, em 2002, eu queria provar ao povo brasileiro que com a ajuda do povo a gente poderia fazer o Brasil mais justo, mais soberano. Um Brasil em que as pessoas pudessem ter o prazer de comer, almoçar, jantar, tomar café, ter emprego. E nós provamos que é possível construir um Brasil mais moderno, um Brasil mais rico, um Brasil mais humano, um Brasil socialmente mais justo. Por isso, gente, não desanimem nunca. Quando a situação está ruim e quando você tem um governo competente, ao invés de você ficar em casa lamentando ou se escondendo, nós temos que ir para a rua para dizer o Brasil é nosso, o Brasil não é de presidente da república, o Brasil não é de general, o Brasil não é de economista, o Brasil é do povo brasileiro. E nós temos o direito de produzir e de consumirmos aquilo que nós produzimos. Não adianta a bolsa estar alta se o povo não tem dinheiro. Não adianta o PIB, sabe, crescer se não tem distribuição de dinheiro. Não adianta a gente falar em economia se a gente não fala em desenvolvimento, em geração de emprego, em distribuição de renda, em salário e em benefício para o povo. Por isso, companheiros, eu quero que vocês saibam que as companheiras compreendam que eu estou em liberdade, estou percebendo a sacanagem que estão fazendo comigo. Vocês viram o que aconteceu no TRF4. Uma atitude totalmente contrária a qualquer bom senso. Passaram o meu processo na frente de 1941 processos, votaram quase que como um ato de vingança à Suprema Corte. E eu quero dizer para vocês que eu continuo com a consciência tranquila, porque eu sei que os que me acusam é que assaltaram esse país. E eu estou disposto, estou disposto a provar a minha inocência. E desafio eles a provarem a minha culpa. Por isso, Getoli, nada de desanimar. E nada de ficar com ódio, nada de ficar com raiva, porque o ódio não deixa a gente bem. Quando você tem ódio, você não dói bem, o estômago dói, as vísceras parecem que dói todas, a cabeça dói. Você tem que botar na cabeça. Só o amor constrói. E o amor vai vencer. Contra o ódio dele, contra as mentiras dele, nós temos que mostrar que nós amamos esse país. Nós amamos o nosso povo e nós queremos que ele viva dignamente bem.